Ouvirando e piangas mais espacidas O poder alto, bravo, retundante O sol da liberdade mais cruzidos Milhão no céu da pátria nesse instante Do temor dessa igualdade Conseguimos santificar com o braço forte Entre os filhos, a liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, entorabrada, salve, salve Brasil de amor intenso, raio vívido Amor de esperança a terra desce Sem teu formoso, seu risonho límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela pobre natureza És velho, és forte, impave do polo Osso, seu futuro de ser essa grandeza Terra adorada Não traz mil, és que o Brasil Ó pátria amada Teus filhos, vestes, sólés, mães E o gentil pátria amada O Brasil Hino Nacional Brasileiro sendo executado Na rua Duque de Cacias, número 1255 No centro de Ribeirão Preto Em frente à 5ª CSM Manifestação que pede intervenção militar no Brasil E as mais do que necessária Deitado eternamente em beijo esplêndido Ao som do mar e a luz do céu profundo Foguras, obras e o florão da América Iluminado o sol do novo mundo Outra terra, mais carriga Teus visões lindos, tantos, tem mais cores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, idolatrada Salve, salve Brasil de amor eterno Seja símbolo O lábaro que senta desesperado Perdido, verde e louro Desta fórmula Faz no futuro e glória no passado Mas chegue-se a justiça, clava pode Terás tu filho teu, não pode a luta Entende quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil, és tu Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe Gentil, pátria amada Pra Brasil